Essa cocada cremosa com laranja é um espetáculo! Já deixa o seu like! Vamos precisar aqui de uma panela 400 ml de suco de laranja 1 unidade de canela em pau e 2 cravos Agora vamos ligar o fogo e vamos deixar aqui até começar a ferver Agora vamos abaixar o fogo e vamos colocar 3 xícaras de chá de coco ralado fresco E uma caixinha de leite condensado A gente já está gostando dessa receita que vai ficar uma cocada maravilhosa, cremosa Já vai deixando o seu like aqui, que é muito importante Já compartilha com seus amigos e se inscreva no canal Ativando todas as notificações para vocês receberem todos os vídeos Não esqueçam Vamos mexer aqui e deixar aqui no fogo E aí vai começar a secar De vez em quando vocês dão uma mexidinha Olha só, gente, tá vendo como já está secando? Se você quiser mais cremosa, você já pode tirar Mas eu deixei secar mais um pouco, tá vendo? Não tem nenhuma aguinha aqui, ó Dá a cocada Aí eu desligo E vamos colocar aqui no recipiente Gente, é uma delícia essa cocada Todos aqui em casa gostaram E me pediram para fazer Então tá aí Essa cocada maravilhosa Já vai compartilhando E se inscreva no canal quem não é inscrito Olha que maravilhosa Uma boa sobremesa, hein? Hum, que delícia, gente Ficou muito gostoso essa cocada cremosa Merece muitos likes, hein? Merece muitos likes, hein?